A Justiça Mineira mandou suspender ontem o aumento de quase 90% do bilhete no metrô da região metropolitana de Belo Horizonte. A passagem havia passado de R$ 1,80 para R$ 13,40. Mesmo assim, os passageiros não encontraram mudanças nas bilheterias hoje. A companhia de trens informou que ainda não foi notificada da decisão. Duas toneladas de maconha foram apreendidas na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A droga estava escondida na lataria desse caminhão frigorífico. Além da maconha, havia também dois fuzis no veículo. O motorista foi preso. 35 presos fugiram do Centro de Detenção Provisória de Manaus. Eles conseguiram escapar por um túnel. Ninguém foi recapturado até agora. A Secretaria de Administração Penitenciária apura se houve facilitação de algum funcionário na fuga.